Eu quero só você, você só para mim Minha joia, você que faz-me esquecer Do tempo que fui sozinho a pensar Que ninguém me ia dar mais E agora foi amor, amor só foi você E a tristeza fugiu de mim E a alegria voltou assim Não me deixes mais não, amor Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Minha joia, você que faz-me esquecer Do tempo que fui sozinho a pensar Que ninguém me ia dar mais E agora foi amor, amor só foi você E a tristeza fugiu de mim E a alegria voltou assim Não me deixes mais não, amor Minha joia é você Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Eu quero só você, você só para mim Obrigada